Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Pra você que não é inscrito, já se inscreva, deixa o seu like no vídeo, comenta aí embaixo o que você achou e vamos lá pro vídeo que está super da hora. Ô Marluz! Marluz! Oi, mulher, tudo bem? Minha mãe não tá aqui não, ela saiu. Era só com ela mesmo? Ixi, ela saiu, foi? É porque eu trouxe umas coisinhas aqui, ó, pra vender e eu lembrei dela. Mas se você quiser dar uma olhadinha... Não, mulher, o que é isso? Pode entrar aí, vem cá. Tô doida pra ver suas novidades. Toda vez que você vem trazer alguma coisa legal, trouxe o que aí hoje? Entra aí pra você me mostrar. Então, mulher, senta aí que eu vou te mostrar as novidades, você vai adorar. Olha que conjuntinho lindo. Ai, lembrei de você, mas eu não sei se a sua mãe crenteira deixa, né? Tem esse vermelhinho. Ó, tem todos os tipos de calcinha que você pensar, eu tô vendendo. E tá baratinho, viu? Por aí, é mais de 50 reais. Eu ainda tô vendendo por um valorzinho bem acessível. Olha que sainha linda. Olha. Isso aqui é o conjuntinho que vai ficar a parte de cima. Você vai amar, isso aqui vai ficar perfeito no seu corpo. Nossa, amiga, que coisa linda. Eu acho que eu vou ficar com esse daqui e com essa sainha. Quanto que fica? Vou ficar escondido da minha mãe, porque você sabe, né? Como é que ela é. Ela não compra as coisas pra mim, eu tenho que comprar escondido. Depois eu invento uma desculpa. Aqui, eu vou ficar com esses dois, tá bom? Mulher, depois sua mãe não vai vir com o barraco não, né? Tá certo. Você tá dizendo que vai ficar com esse aí. Deu 100 reais. Quando for lá pro dia 20, eu venho aqui, tá bom? Pegar o dinheiro. Então, tá certo. Tô indo. Marluce! Marluce! Ô, Marluce! Oi, mulher, tudo bem? Que melegas é que você vinha aqui em casa uma hora dessa. Nossa, entra aí! Oi, mulher, tudo bem? Desculpa vir uma hora dessa, porque eu tô cheia de coisa pra resolver hoje. Eu aproveitei pra dar logo uma passadinha aqui. Cadê a Bruna? Tá aí? Precisava falar com ela. Vou entrar, tá bom? Ah, não, pois não. Pode entrar. Mas calma aí. Você falou que queria falar com Bruna? O que que a Bruna fez dessa vez? Ah, mas se essa menina tiver me aprontando uma... É, mulher, eu tô procurando ela porque esses dias eu vim aqui, né? Vender umas lingeries e você não tava. E aí ela pediu pra dar uma olhada e ficou com uma peça minha. Aí eu vim hoje ver se ela tem um dinheiro pra me dar. Ela tá aí? Ah, é? Quer dizer que Bruna agora tá dando pra tá fazendo dívida aqui? Que as coisas aqui dentro de casa tá faltando e ela tá gastando dívida com roupa? Ah, pois eu vou lá me formar isso agora. Ô, Bruna. Que história é essa daí que a vizinha aqui veio cobrar dívida aqui uma hora dessa? Dizendo que você pegou roupa fiada na mão dela. Tá devendo ela. Que negócio é esse aqui? Ô, maninha, desculpa. Eu esqueci de te falar, mãe. Preciso de um escândalo desse. Uma hora dessa pros vizinhos ouvir na rua, não. Eu fiquei com umas peças dela pra pagar, mãe. Me perdoe. E eu voltei no seu nome pra pagar. Mas aconteceu que eu tava confiada no dinheiro que a menina me devia. E ela ainda não me pagou. Como é que é, Bruna? Além de você fazer a dívida aqui dentro de casa, você ainda deu meu nome? Pois você vai catar os trens agora e vai devolver. Eu não quero nada de trem aqui dentro de casa. Faltando gás dentro de casa. Faltando arroz, feijão e você fazendo dívida com roupa. Você vai devolver agora, quer ver? Ai, mãe, não faz um trem desse, não. O que a vizinha vai pensar? Já usei a roupa dela, já. Não tem como devolver mais, não. O senhor só fica me batendo. Bato, bato mesmo. E me dê esses trens aqui que eu vou devolver pra ela agora. Que ela não é dona de seu nariz aqui pra estar empurrando dívida e você comprar, não. Bota um trem no meu nome. Pois agora você vai passar a maior vergonha do mundo. Eu vou devolver isso aqui que eu não vou ficar com isso aqui, não. Ó, vizinha, você me perdoe. Mas minha filha usou seus trens e aí não vai ficar com isso aqui, não. Tá? Toma. Porque eu não vou pagar. Eu tô precisando de dinheiro aqui dentro de casa que tá faltando as coisas e não tem. Agora a Bruna vem inventar de fazer dívida. Você vende? A errada foi você. Eu não tenho um real pra lidar aqui, não, viu? Como assim me devolver? Se ela já usou. Eu quero é meu dinheiro, minha filha. Eu não tô nem aí se você tem dívida pra pagar, não. Ela comprou sabendo, tá? Eu vou espalhar aqui pra vizinhança inteira. Vocês duas são farinha do mesmo saco. Nenhuma presta. Tudo mão de vaca pra pagar o que não usa. Pode ficar pra você de presente, tá? O que que eu tenho a ver com o maracutaia sua e de Bruna? Dá o fora aqui da minha casa. Caminha. Caminha. Vai embora. Dá o fora aqui da minha casa. Ainda bem com o desaforo? Pula fora daqui. Imunda. Não vende mais nada aqui, não. Eu sim, meu amor. Ah, imunda, que é você. Sua mão de vaca. Cachorra. Safada. Você vai me pagar, viu? Você e sua filha de mau caráter. E o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Vem mais novidades. Não esqueça de apertar o sininho de notificação. Aperte aí o sininho pra você ficar por dentro de mais novidades no canal, tá bom?